CORE Odonto Médica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente CORE, venha ser feliz. Olá, você é o internauta Tiago Lázaro aqui, diretamente de Elisa Medrada, acompanhando a Jornada Pedagógica 2020, falando com o prefeito do município, Robson Souza. Robson, avalia um pouco essa noite. Boa noite. Boa noite, foi uma noite muito especial, uma noite da Jornada Pedagógica aqui em Elisa Medrada, de muito ganho com essas palestrantes, que nos deixou tanta coisa rica, tantas coisas boas, tantas palavras boas, bonitas. Fiquei muito feliz. Queria parabenizar todos os professores de nossa cidade, nossa rede, o vice-prefeito e secretário de educação, o Willis Pan, também está de parabéns, que vem conduzindo há mais de sete anos a educação como secretário de educação aqui de nossa cidade. Também, eu fico muito feliz que eu consegui aprovar o plano de cargos e salários dos professores, a valorização do professor, que a gente valoriza o professor aqui em nossa cidade. Estou muito feliz para essa noite aqui hoje. Paulo, você fala um pouco do destaque de Elisa Medrada no cenário nacional com a presença de Williams na Undime. O destaque dele, que eu tenho a dizer, é que ele entrou aí, concorreu às eleições com o presidente da Undime da Bahia, seu primeiro mandato, o segundo mandato ele não teve nem concorrente, foi um excelente gestor, né, nosso professor Willis Pan, ele está de parabéns, ele é muito dedicado no que faz, isso que engrandece, enriquece ele como professor de nossa cidade, como vice-prefeito, como amigo, como cidadão daqui de nossa cidade. As eleições acontecem em outubro, seu nome está na disputa, Robson? Na verdade, eu tive uma reunião agora há pouco em minha casa e lancei a minha pré-candidatura a prefeito de Elisa Medrado mais uma vez, disponibilizei meu nome, né, a política foi uma grande aprendizagem em minha vida, hoje estou com mais segurança, com mais conhecimento, né, com mais garra, mais determinação, que foi algo novo em minha vida, graças a Deus a gente vem ao terceiro ano já com todas as contas em dia, fornecedores em dia, fechamos todos os anos até esse terceiro ano sem deixar resto a pagar, né, entendeu, então eu reuni com minha família, ouvi o vice-prefeito, tive reunião com o PANF, tive reunião com os vereadores, né, e fiz agora uma reunião com a população, né, achei melhor, mais uma vez, disponibilizar meu nome para as próximas eleições da prefeito de Elisa Medrado. Robson, muito obrigado, a Criativa agradece, boa noite e boa sorte. Boa noite, eu também queria agradecer a Criativa Olad, que está sempre cobrindo todos os eventos aqui, passando a notícia, as informações, vocês têm muita credibilidade aqui, então meus parabéns a vocês também, que vêm desenvolvendo um belíssimo trabalho aqui no Reconfo e todo no ciclo vizinho aí, meus parabéns para vocês.